Suna era a personificação divina da luz solar, venerada pelos povos nórdicos. E foi por causa desta referência ao sol que o artista plástico Rafael Barletta decidiu dar o nome desta deusa à sua série de pinturas e desenhos que estão expostos na Casa das Artes Regina Simones. São figuras e paisagens com as cores mais variadas. Para o artista, o sol é um elemento de união, algo que faz o movimento ser contínuo e vivo. Todas as pinturas estão disponíveis à comercialização. Os trabalhos permanecem expostos no local até o dia 1º de junho. A Casa das Artes Regina Simones funciona de segunda a sexta-feira, das 10h da manhã ao meio-dia e da 1h30 às 5h30 da tarde. Aos sábados, o funcionamento é das 10h da manhã às 5h da tarde.